Olá, boa tarde! Estamos chegando com mais um Plano de Jogo e confira os destaques de hoje. Revezamento da tocha olímpica chega a Porto Alegre hoje à tarde. O frio mal começou, mas já tem gente pensando em entrar em forma para o verão. Ipiranga empata com Fluminense no Rio de Janeiro e larga com vantagem na Copa do Brasil. E esta tarde é a vez de Porto Alegre conferir o revezamento da tocha olímpica. A tocha sai do Parque Moins de Vento às 13h15, percorrendo 15 quilômetros, cruzando por quatro parques. As ruas por onde a tocha vai passar vão ser interrompidas. O revezamento encerra às 7 da noite, no Largo Glênio Pérez. 77 pessoas ligadas ao esporte foram escolhidas para carregar o símbolo olímpico. Entre os condutores estão o ex-jogador de futebol da dupla Grenal, Tinga, a velejadora Fernanda Oliveira, bronze nos Jogos de Pequim, e Giovanni Guissoni, campeão paralímpico de esgrima em Londres 2012. Futebol. Ipiranga empata com Fluminense no Rio e larga com vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. O Clube Gaúcha conquistou um ótimo resultado jogando no estádio Raulino de Oliveira em volta redonda. O Ipiranga dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 24 minutos. João Paulo tabelou com Túlio e fez 1 a 0. O tricolor carioca voltou melhor para a etapa final. Logo aos 11 minutos, Magno Alves empatou. Antes do fim da partida, o goleiro Carlão defendeu um pênalti cobrado por Cícero, do time carioca. Com o resultado, a equipe de Erechim joga por um empate sem gols no dia 27 de julho, no estádio Colosso da Lagoa. Encontro com o ídolo do esporte, o Paulão, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, visitou a escola Reverendo Olavo Nunes em Porto Alegre. Confira. O ex-jogador de vôlei Paulão, medalha de ouro nos Jogos de Barcelona em 92, foi a uma escola na capital para levar aos alunos a experiência de quem subiu ao pódio no mais importante evento esportivo do planeta. Ao mostrar o símbolo da conquista, ele falou aos pequenos sobre a importância de manter a persistência e a determinação para atingir objetivos na vida. Também lembrou às crianças que o esporte é fundamental na formação da personalidade e também para crescer com saúde. O inverno mal começou e já tem gente pensando no verão, ou melhor, no projeto verão. Acompanhe a reportagem da TV Fevale. O inverno mal chegou e já tem gente pensando no verão, ou melhor, no projeto verão. Eu retornei à academia há pouco tempo, então eu estou iniciando com aeróbio para voltar aos exercícios com peso. Me alimento adequadamente e bebo muita água e ainda pratico um esporte fora a academia. Quando se trata de cuidar da estética e da saúde, a alimentação e as atividades físicas se tornam as primeiras aliadas, principalmente para quem deseja conquistar o corpo dos sonhos. A professora Cláudia Denicol, do curso de nutrição da Fevale, destaca que o primeiro passo para ter bons resultados é se organizar. Primeiro, a pessoa tem que estabelecer metas, o que ela quer, o peso que ela quer chegar. Ela levou cinco anos para ganhar 15, 20 quilos, ela vai querer reduzir esses 15, 20 quilos em um ano, em um mês? Não. Então, ela tem que estabelecer metas. Para isso, o profissional, o nutricionista, é que vai conseguir acompanhar ela e fazer essas orientações adequadamente. Outra questão importante, saber buscar o seu ritmo de vida com a sua atividade física diária. Então, a pessoa vai ter que incorporar na sua vida esse hábito de realizar, pelo menos com uma frequência mínima de três vezes por semana, alguma atividade física, né? Seja uma atividade de resistência, atividade aeróbica, enfim. O profissional daí da educação física que vai poder fazer esse monitoramento. Então, é um conjunto de profissionais que, de certa forma, vão orientar essa pessoa. A questão também de uma alimentação equilibrada, frutas. As pessoas acham que frutas só comem quando é quente. Esquecem que, durante o inverno, elas precisam também das vitaminas, dos minerais que contêm as frutas. Então, elas acabam deixando de lado esses alimentos que são fontes de fibra, que, de certa forma, ajudam a regularizar a função intestinal, ajudam a promover a saciedade e, consequentemente, ela vai começar a consumir menos alimentos gordurosos, menos alimentos que são mais calóricos. Então, é uma composição de fatores. Não é apenas assim, ó, uma determinada dieta que vai resolver uma determinada restrição. É uma combinação de fatores. O que determina o resultado é o objetivo que a pessoa tem em relação à prática do exercício físico, né? Se tu tem um aluno que diz assim, Bárbara, eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, eu quero ganhar resistência cardiorrespiratória, eu quero ganhar resistência muscular. Isso não tem... E hoje a gente recebe aqui no Plano de Jogo o Gabriel Viegas, que é presidente da Federação Gaúcha de Squash. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Como é que está? Boa tarde. Estou bem, muito obrigado. Gabriel, agora no próximo final de semana tem uma competição importante do Squash acontecendo aqui no Estado em diferentes modalidades. Explica um pouco o cronograma dessa competição e o que ela representa. Isso mesmo. Acontece agora, nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Squash 2016. E acontece junto com essa segunda etapa, uma etapa que eles chamam de etapa 3K do Circuito Brasileiro de Squash, né? Então, uma competição é relacionada à Federação Gaúcha e outra à Confederação Brasileira de Squash. E quantos municípios envolvidos tem aí nessa competição e quais são os locais que isso vai acontecer? Isso. Vai acontecer em Porto Alegre, na Academia Squash & Fitness, que fica na Avenida Benjamin Constant, e vão ter atletas de vários municípios gaúchos, né? Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Rosa, São Borja, Pelotas, vem o pessoal de Canoas também. Bastante movimentado, então, esse fim de semana para o Squash. Isso. E o legal também é que vem o pessoal do Paraguai, de Assunção, e vem o pessoal da Argentina também. Então, vai ter bastante gente competindo. Que bacana. Tu falou há pouco comigo que o Squash vai voltar a ser confederado. O que representa isso? O que vai mudar daqui para frente? Isso mesmo. A gente está retornando com a Federação desde o início do ano, né? Que ela teve inativa durante alguns anos. E uma das conquistas que a gente batalhou aí para conquistar é que a Federação voltasse a ser confederada da Confederação Brasileira de Squash, né? Então, os nossos atletas, a partir de agora, já podem competir em nível nacional. Ficou um tempo fora e voltou? Por que que isso aconteceu, Gabriel? É, ficou um tempo de inatividade. Na verdade, a última gestão que teve, o pessoal não se interessou de continuar trabalhando, né? E a gente, como a gente ama muito esporte, a gente decidiu voltar com a Federação esse ano. Então, a gente organizou, diferente dos outros anos que os presidentes e os diretores eram ligados a clubes ou academias, agora a Federação Gaúcha é totalmente composta só de praticantes e amantes do Squash. Que bom! E como é que está o Squash aqui no Estado, em termos de estrutura, de atletas, né? Como é que o Estado se coloca dentro desse esporte no país e até internacionalmente? É, a gente sofreu muito com essa falta da Federação durante esses anos, né? E a gente precisava ir para Santa Catarina, por exemplo, para disputar competições. A gente teve uma diminuição do número de quadras também nesses últimos anos. E com a volta da Federação, a gente já vê, por exemplo, Pelotas estruturando uma nova quadra, né? Lá no Clube Dunas, no Dunas Clube. Porto Alegre reformando as suas quadras, melhorando a iluminação, botando iluminação de LED, melhorando o piso. Caxias sempre foi muito bem estruturado. Santa Rosa com projetos aí para novas quadras, né? E a nossa ideia a partir do ano que vem é fomentar que a gente tenha aumento do número de quadras para poder praticar, né? E talvez até estender essa, né? Trazer crianças e trazer escolas para dentro das quadras para elas conhecerem o squash. Certo então, Gabriel. Muito obrigada. Nesse final de semana, então, competição de squash em Porto Alegre e demais municípios, é isso? Quero aproveitar aqui o momento, né? Agradecer demais essa força que vocês sempre nos dão aqui, esse espaço. E eu queria te presentear com uma camiseta que é do campeonato, né? Vou abrir ela aqui então para a gente mostrar. Olha só que bonita. E se eu puder, eu queria agradecer aos patrocinadores aí, a Academia Squash & Fitness, né? A Powerade, que está patrocinando, uma das patrocinadoras do campeonato. E a Federação Gaúcha e a Confederação Brasileira de Squash. Obrigada. Conversei então com o Gabriel Viegas, presidente da Federação Gaúcha de Squash. E a gente, antes de encerrar, vamos falar mais um pouquinho de futebol. Com um empate em 0x0 entre União, Frederiquense e Caxias, nesta quarta segue a briga pela vaga na divisão de acesso. O Caxias tem 9 pontos. Pelotas e Brasil de Farroupilha, que jogam domingo na Serra, tem 4. Um empate neste jogo garante o Caxias no Gauchão no próximo ano. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri